Bom dia pessoal, me chamo Marcos Macedo, eu sou professor e pesquisador, atuo nas faculdades entregadas Pitágoras de Montes Claros e estou aqui para fazer um vídeo para falar um pouco sobre a pesquisa que realizamos, onde a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais financiou um estudo onde buscamos fazer uma análise da expressão de alguns marcadores moleculares, denominados sirtuinas 1 e 2 e SCA4 e alguns outros genes associados ao desenvolvimento do processo metastático no câncer de pé do tipo melanoma. Nessa pesquisa, além de mim, tiveram vários outros pesquisadores de ambas as instituições, tanto da Universidade Estadual de Montes Claros quanto também nas faculdades entregadas Pitágoras. A gente escolheu essa temática tendo em vista que o melanoma cutâneo é uma das neoplasias de pele mais raras, porém é uma das neoplasias que tem maior letalidade. Isso quer dizer que, apesar de poucas pessoas relativamente terem essa doença, aqueles que a têm têm uma grande probabilidade de ir a óbito. Então, esses marcadores selecionados, eles são normalmente tidos como presentes em outros tipos de câncer, tendo um papel importante no desenvolvimento da doença. E o objetivo da nossa pesquisa foi tentar entender como eles estariam relacionados, se estivessem relacionados ao desenvolvimento do melanoma cutâneo. Então, foram feitos vários âmbitos de pesquisa. A gente trabalhou em duas vertentes, a gente tratava células do melanoma cutâneo e melanócitos normais, que são células da pele, de onde surge esse tumor. E a gente fez um tratamento com algumas drogas que têm efeito sobre alguns desses genes. Também tivemos acesso, com consentimento de pacientes, a amostras de tecido de biópsia, tanto de pele normal, de nervo melanocítico, uma lesão benigna, e do próprio melanoma cutâneo. Então, o que acontece é que a gente fez uma comparação da expressão desses marcadores e de algumas características clínicas também dessas doenças desses pacientes e em relação também com esses marcadores. O estudo, então, em sua parte mais in vitro, ou seja, que ela é realizada com experimentação com células, ele testou, então, as células do melanoma metastático, quer dizer, células que têm um potencial muito grande de espalhar pelo corpo, tá? E melanócitos primários, né? Ou seja, são as células que dão origem ao tumor, são as células que ainda não eram alteradas, não eram tumorais. E aplicamos as drogas que são chamadas resveratrol e citinol. Resveratrol é uma substância, por exemplo, que é bem encontrada aí na uva. E a gente tem uma literatura que descreve o resveratrol atuando como um potente ativador, por exemplo, das sirtuinas, especialmente a sirtuína 1. E o citinol seria um inibidor, né? Que faria, então, um contraponto em relação ao resveratrol em relação a esse mesmo marcador, que é a sirtuína. O estudo, então, avaliou a expressão genética. E o que a gente observou? O estudo em vitro evidenciou que os tratamentos com resveratrol e com citinol reduziram de forma significativa a viabilidade das células e promoveram também a fragmentação no DNA. Além disso, o resveratrol especificamente, ele conseguiu ainda ter uma redução da capacidade de migração dessas células e indução da morte celular nelas. No entanto, a gente tem que ressaltar que quando vamos comparar a aplicação das drogas em relação à expressão dos genes, sirtuína 1, não houve relação estatística. Então, sugerindo que não é por essa via molecular que a gente tenha essas alterações fenotípicas observadas nessas células. Então, a gente pode, a partir desse estudo, concluir que essas drogas têm um papel potencial de servir como agente quimioterapêutico, mas que novas pesquisas precisam ser realizadas para que a gente possa determinar quais são exatamente os alvos moleculares que esses marcadores atingem e também determinar com qual padrão de tratamento ele poderia ser aplicado. Por outro lado, no estudo já com as amostras humanas, a gente identificou que a expressão da sirtuína 1 nos tecidos, em associação também com a marcadora de proliferação celular, tiveram uma relação com a progressão do melanoma cutâneo, onde a gente ouve uma baixa expressão da sirtuína 1, à medida que você tinha um aumento da proliferação celular nessas amostras de melanoma em relação às amostras de pele normal, que era removida a partir de doações de tecidos que seriam descartados em cirurgias plásticas e também do nervo melanocídico. Outros marcadores investigados foram os marcadores que avaliam a quantidade de vasos, ou a densidade de microvasos que a gente pode ter no tumor. É importante ter essa ideia, uma vez que os vasos podem permitir que as células tumorais possam se disseminar pelo corpo, sendo via disseminação, ao mesmo tempo que eles também fornecem nutrição a esse tumor, permitindo que ele cresça. Então, foi feito um estudo comparativo da expressão de marcadores de vasos sanguíneos, tanto nas células de pele normal, de nervo melanocídico, que é uma lesão benigna, como eu já disse, e também um estudo com melanoma cutâneo. E a gente observou que há um aumento da expressão nesses marcadores, sugerindo um aumento dessa densidade de vasos nas lesões malignas, ou seja, nas lesões de melanoma. Isso se relaciona com esse perfil que é identificado no melanoma por ser uma lesão mais agressiva. Além disso, os pacientes, comparando-se especificamente os pacientes de melanoma, entre eles, aqueles pacientes que tinham lesões metastáticas, ou seja, lesões que já tinham se disseminado pelo organismo, eles também tinham uma quantidade maior de densidade de microvascular em relação aos pacientes sem metástases diagnosticadas. Outra parte do nosso estudo também investigou a atuação da sirtuína 2. Ela teve um resultado interessante, uma vez que na pesquisa, assim como em outros estudos, a gente avaliou a localização da expressão dessa proteína nas células tumorais, nas células investigadas. Então, o que a gente observou, que mostrou uma alteração estatisticamente significativa, foi com relação ao que a gente chamou de um padrão de translocação dessa proteína. A gente tem uma sugestão de que em pedra normal vai acontecer um maior padrão nuclear da expressão da sirtuína 2, sugerindo que determinados mecanismos moleculares desses genes e dessas proteínas sejam associados com atividades no núcleo celular. E à medida que as lesões vão se tornando proliferativas, elas vão tomando então um caráter mais citoplasmático. Isso quer dizer que foi observado que da pele normal para o nervo melanocídico, para o melanoma, há uma translocação da expressão da proteína do núcleo da célula para o citoplasma. Então, a gente ainda não consegue inferir exatamente sobre que mecanismos todos os moleculares estão envolvidos nessa translocação, mas sugere-se que no melanoma, por exemplo, a gente tem uma ação da sirt2, da sirtuína 2, mais evidente no citoplasma, o que carretaria em outras vias moleculares em que essa proteína esteja envolvida e a gente pudesse especular sobre a sua ação no câncer. Então, esses foram resultados do estudo e a gente tem a expectativa de que essas marcadoras e essas drogas aplicadas possam continuar sendo mais estudadas para que, talvez, quem sabe, possam já se tornar evidentemente marcadores tanto para diagnóstico ou identificação do nível de progressão da lesão ou mesmo para tratamento.